Quando era estudante de medicina, o professor de microbiologia deu uma aula, na época ele chamava de doenças venérias. Hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis. E ele, falando da prevenção dessas doenças, dizia que o ideal é que depois do sexo a gente lavasse as partes genitais com água e sabão e que urinasse depois do sexo, tanto para os homens como para as mulheres. E de fato é um cuidado importante, porque como é que nós adquirimos as infecções? As bactérias sobem pelo canal, pela uretra, pelo canal da urina e vão no sentido oposto ao sentido que vem o jato urinário. Se nessa hora você urina, você consegue eliminar muitas dessas bactérias. Especialmente as mulheres. As mulheres são mais suscetíveis a infecções urinárias, por quê? Porque na mulher a uretra é curta. E durante o ato sexual, a pressão que o pênis faz acaba criando uma pressão negativa para cima e as bactérias são aspiradas. Então, é um cuidado importante, muito simples, fácil de fazer, acessível a todos, relação sexual terminou, higiene dos genitais e esvazia a bexiga. É muito importante. O jato urinário faz a gente se livrar de muitas bactérias, de muitos agentes infecciosos. O jato urinário faz a gente se livrar de muitas bactérias.